Olá mamães de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Dora, estou abrindo um canal para mim hoje. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, um beijão e vamos para a receita? A receita de hoje vai ser um pãozinho bem fácil de fazer e fica uma delícia. Vamos lá, o que vai precisar? Duas xícaras de água, água morna, duas xícaras de água morna. Nós vamos colocar três colheres de sopa de açúcar, eu já medi, é três colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sopa bem cheia de fermento. Vamos dar uma mexidinha. Meia colherzinha de chá de sal. Duas colheres de margarina ou manteiga bem cheia, tá? Duas colheres bem cheia. Agora sim, ó, para dar aquele gostinho de quem gosta de banana, vamos colocar duas bananas picadinhas assim, ó. Gente, fica muito gostoso esse pãozinho, tá? Aí o trigo, eu não medi, mas aí vocês fazem assim, ó. Eu vou dar, vocês vão ver o ponto que vai ficar a massa, tá? Ó, gente, ó, a massa fica assim, ó. Igual massa de bolo. Vai de três a quatro xícaras de trigo. Aí pega uma forma, a minha é essa aqui, mas pode ser uma redondinha também. E vamos colocar. Depois de estar na forno, a gente vai colocar uma bananinha assim, ó, para ficar bem bonito o nosso pãozinho. Gente, fica muito gostoso. Muito gostoso mesmo, é rapidinho. Agora ele vai ficar quinze minutos descansando, para depois colocar para assar. Então, meus amores, depois de trinta minutos no forno, o forno pré-aquecido, vamos ver como ficou o nosso pãozinho? Opa, olha aqui, muito macio. Olha, gente, olha, gente, ele tá quente, tá? Ele tá assim, porque ele tá super quente. Tirei do forno agora, mas vocês olham aqui. Olha a banana no meio. É tudo de bom, muito gostoso, passar uma manteiguinha, um mel, fica muito gostoso. Essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e se inscreva no canal para me ajudar. Até a próxima, beijo a todos.